E olha turma, continua girando por notícias aqui da região, um homem de 63 anos morreu e outra pessoa ficou ferida num acidente ontem na rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes, em Bastos. Segundo a polícia rodoviária, a vítima fatal é esse homem aí, o mestre de capoeira Orlando Dantas. Ele chegou a ser levado para o hospital de Bastos, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia ainda não sabe o que provocou a batida lateral entre o carro que ele dirigia e o caminhão, já que ambos seguiam no mesmo sentido. A passageira, que era a mulher dele, teve apenas ferimentos leves. A perícia deve apontar as circunstâncias, toda a dinâmica deste acidente.